Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2019! O canal Fotorista está de volta! E com ele, muita novidade para esse ano! Vocês vão gostar muito! E aí galera, 2019 está começando, né? E com ele, sangue novo, fervendo! Mas antes de falar 2019, vamos pensar em 2018? Como foi 2018 para você? Bom, o meu ano de 2018, a palavra que define foi gratidão! Isso mesmo, gratidão! Gratidão por vocês, gratidão pelos meus clientes, que foram muitos! Novos clientes, clientes fidelizados, movimento muito grande na minha agenda, chamando parceiros para trabalhar de freelance comigo, foram vários fotógrafos que trabalharam. Esse mês de dezembro, eu ajudei vários fotógrafos. Então, foi muito bom 2018! Então, agradeço a Deus e agradeço a vocês também que estão assistindo o canal! Em 2019, nós vamos ter algumas novidades no canal! Isso mesmo, novidades! Não vou estar falando tão somente de fotografia! Vamos estar falando um pouquinho também sobre conquistar o mercado fotográfico! Como você deve fazer para conquistar o mercado fotográfico! Eu quero ajudar você a ser um fotógrafo melhor! E eu vou descobrir, juntamente com você, quais são as suas deficiências, quais são as suas fraquezas, e o que você está fazendo de errado, e vamos corrigir isso! Porque eu quero que todos sejam fotógrafos de sucesso! Tá certo? Então, acompanhe o canal Fotorista! Não deixe de assistir, viu? E outra coisa, a temporada de Workshop 2019 já começou! Aqui do lado, já estão as cidades que já estão programadas! E se você mora em alguma dessas cidades ou está próximo, participe do Workshop! Mande uma mensagem para mim! Mande um oi! Pergunte como que vai ser! Que eu vou te passar direitinho! Vai ser muito legal! Mas não fiquem de fora! Aproveitem! Informação, ela é muito importante! Para encerrar esse primeiro vídeo de 2019, eu gostaria de deixar uma palavrinha para vocês! É uma coisa simples, mas vocês vão entender! Me perguntaram uma vez, Mauro, eu queria que você me explicasse, me desse uma explicação sobre fazer fotografia de um tal produto! Falei, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa! Você quer um conselho ou uma consultoria? Ele falou assim, poxa, Mauro, não entendi! Qual a diferença de um e de outro? Falei, olha, conselho é de graça! Consultoria, você paga por ela! Uai, Mauro, então pode ser um conselho! Eu até brinquei com ele! Eu falei, então, o meu conselho para você é que você faça uma consultoria! Tá? Então, pessoal, pensem bem nisso aí! O que vem de graça nem sempre é completo para você! E quando você faz uma consultoria e um workshop, você aproveita muito mais o conteúdo e você tem mais direito de questionar! Tá bom? Um abraço para todos vocês! Que 2019 seja abençoado para vocês! Muita luz, muitos cliques! E que vocês sejam muito felizes! E não percam! Agora, a partir de hoje, toda semana tem vídeo novo! E vamos estar falando sobre motivação, sobre encantamento e sobre sensorial! Vocês vão ver que vai ser bem diferente o canal! E que vai agregar muito valor à sua fotografia! Um abraço e fiquem com Deus! Um abraço e fiquem com Deus!